Bom, pessoal, hoje nós vamos dar uma dica aí, dando uma dica de como faz para vazar a bandeira. Bom, eu vou estar fazendo uma bandeirinha do Brasil aqui, mas geralmente você pode fazer o desenho que você quiser. Bom, primeiramente, o que você tem que fazer com o esquema de vazar a bandeira? Bom, primeiro você faz uma folha de fundo do tamanho que você vai querer a bandeira. Exemplo, vamos supor que essa bandeira teria 3 metros por 5 metros. Então, primeiro você remenda folhas, até dar o tamanho que você quer. Bom, aí o que você faz? Você pode pegar uma outra cor, essa aqui é amarela, o celular é meio ruim a imagem, mas é uma folha amarela e essa aqui é uma verde. O que vocês fazem? Vocês podem pegar uma folha mais ou menos, medir um pouco menor assim mais ou menos, certo? Aí, vocês podem estar usando estiletes, tesouras, para fazer um desenho. Pode até colocar um balão, o esquema é o mesmo. Bom, aí vocês cortam um pouco menor. Esse é o esquema mais fácil. Esse aqui é o vazado, mas tem um montado mesmo, que é no taco ou no outro esquema também. Bom, você pega uma folha verde e uma amarela, mais ou menos dando isso aqui, certo? Vocês podem montar o desenho de vocês, eu estou fazendo uma bandeira do Brasil aqui, para dar o exemplo, mas o esquema é o mesmo, vocês podem estar usando para vários desenhos. Dobra assim, está dando um pausa aqui? Bom, pessoal, deixa eu dar um pausa aqui, mas já retomei. Aqui, eu cortei naquele esquema, para vocês terem uma ideia, certo? Bom, mas agora vem o segredo mesmo, o vazar. Tipo, vocês podem estar fazendo letreiros nesse esquema, que não gosta de montar, pode vazar. Bom, aqui vem o segredo, você calcula o seu desenho dentro da sua folha, vocês podem vir aqui, fazer um cortezinho mesmo, certo? Vocês vão entender por quê. Bom, aqui vem um outro esquema, você pega a cola, pode deixar a folha de lado um pouco, não, vou deixar aqui em cima para vocês poderem estarem vendo. Passem cola só em volta do desenho que vocês vão vazar na folha. Passem cola, certo? Vocês vêm aqui e colem por cima mesmo, literalmente, certo? Eu estou fazendo uma bandeirinha do Brasil, para vocês terem tendo uma ideia. Aí, vocês vêm no furo, como mostrei anteriormente, pode cortar até a ponta, assim, se for um desenho quadrado. Vocês podem estar cortando com a tesoura mesmo. Certo? Esse esquema aqui é bem simples, para balão pequeno, quem gosta de fazer, é bem alternativo. Aí, vocês podem, se for reto, vocês podem cortar na linha mesmo, certo? Tipo letras, um desenho quadradinho. Podem cortar na linha mesmo. Se for desenho meio arredondado, vocês usam o estilete para vazar. Bom, aí vocês vão dobrando para dentro, e vão cortando normal. Aqui, ó. Vocês podem ver, eu estou dando um exemplo, aqui, bandeirinha do Brasil. Estou vazando na bandeira, aqui, ó. Estou vazando na parte amarela, aqui. Certo? Esse esquema é bem fácil, para quem está começando a fazer bandeira, que é uns exemplos simples. Esse é um. Certo? E, eu pegaria o azul, fazer o círculo. Vou cortar um pedaço aqui. Vamos ver se dá certo, aqui. Não vai dar certo. Vou cortar um pedaço aqui e fazer do jeito antigo. Mas, é isso aí. A ideia que eu passei para vocês é aquela mesmo. Do desenho vazado. Vocês podem estar fazendo letreiros. Nomes. Certo? Aí, vocês podem estar usando esse esquema. Mede aqui. Estão dando um pause. Bom, pessoal, retomando aqui. Retomando aqui, certo? Eu cortei o círculo. A gente vai para o mesmo esquema aqui. Faz um cortezinho. Pega a cola. Passa a cola só em volta. Lembre. Cor escura. Sempre em cima da cor clara que você tem que colar. Certo? Bom. Colei aqui. Viu? Esse é o esquema aqui. Redondado. Vocês podem estar usando a... Ou a tesoura para cortar. Mesmo. Ou no estilete. Certo? Se for usar a tesoura é assim, né? Se for usar a tesoura, vocês podem estar cortando. Certo? Aqui, ó. Estou vazando aqui. Bom, eu fiz a bandeira do Brasil, mas... Vocês podem estar fazendo o que vocês quiserem. Usando esse esquema de vazar, certo? Uma bandeira. Certo? Até que ficou bom. Aí, depois, só colar a faixinha branca. As estrelinhas, se quiser. É isso. Então, vamos lá.